O livre-arbítrio como é vendido, ele não existe, tá? O nosso livre-arbítrio, entre aspas, é esse, a gente pode escolher sair daqui, tá? Escolher estar aberto às informações. Essa é a livre-arbítrio que a gente tem. Mas o nosso livre-arbítrio, uma criança que tá no pré-1 tem livre-arbítrio? Uma criança de 3 anos tem livre-arbítrio? Ela pode fazer o que ela quer, né? Dentro ali do espaçozinho que ela brinca, né? Analogia mais ou menos essa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL